Olá galera, beleza? Como é que estão vocês? Show de bola, espero que esteja bem. Pois é galera, continuação do vídeo lá, né, da viagem que a gente fez, que a gente ia fazer e não deu pra fazer, né, que a gente tava indo pra Riachorelho, pra casa da mãe da minha esposa, na qual, nesse dia o Fusca teve um problema, né, e como vocês acompanharam, né, a gente trouxe o Fusca no reboque, beleza, tranquilo, eu achei que chegando em casa eu ia trocar aquele coletor de admissão e o correio não estaria resolvido, né, ia mandar tirar o cabeçote também, na verdade, que tinha ficado desse jeito que vocês viram, né, e achei que ia ser tudo resolvido, tranquilo, mas, é, a conversa mudou de tom, né, mudou de rumo, olha aí, ó, pois é galera, houve um pequeno imprevisto que não tava, é, nos scripts, né, e infelizmente o problema não foi só o coletor de admissão e nem aquela, aquela quebra no, 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 no cabeçote, né, infelizmente soltou uma peça dentro do motor, é, acho que é o pistão, né, quebrou e danificou várias outras coisas, na verdade, danificou a parte, danificou a parte do lado esquerdo do motor, né, todinha, e a gente, um amigo meu veio me dar uma ajuda, né, é, Noel veio me dar uma ajuda, a mesma pessoa que pintou esse carro, a gente desceu o motor, né, na esperança de ser uma coisa rápida de resolver, né, na esperança de ser só o cabeçote e o coletor que já tinha, até já tinha comprado o coletor de admissão, mas quando a gente abriu o cabeçote, né, pra, tirou o cabeçote fora que era pra mandar fazer a, aquele, aquela pequena retífica lá, a conversa mudou de tom, né, então, eu vou mostrar pra vocês o que realmente aconteceu, né, não posso determinar, porque eu não sou um profissional nessa área, mas, vou mostrar pra vocês o que aconteceu, o negócio não foi show de bola, não, vamos lá, vou virar aqui a câmera pra vocês verem, bem galera, câmera virada, ali tá o motor, ali já tá o motorzinho ali, certo, do fússil que eu tirei, e tá aqui um pouco do nosso prejuízo, né, tá aqui, então vamos lá, o que aconteceu foi o seguinte, é, um dos pistons, um da válvula, né, da válvula de admissão, é, quebrou, né, quebrou, e veio parar aqui dentro da camisa aqui, ela tava assim, ó, tá aqui o pedaço da válvula, tá aqui a válvula aqui, ó, como ficou, ela tava aqui dentro assim, ó, essa válvula, certo, na hora que a gente abriu o motor, ela tava aqui dentro, desse jeito, ok, ela tava nessa posição aí, impedindo que o pistão, é, trabalhasse, né, é tanto que quando eu cheguei em casa, eu não tinha mais ligado o fusca, né, mas quando eu cheguei em casa, eu disse, eu vou olhar pra ver se o motor travou, alguma coisa desse tipo, e quando eu comecei a girar, o motor começou a girar, eu fiquei feliz, né, sabe, ainda bem que não tá travado, mas chegou um certo ponto que ele travou, ele não ia nem pra frente, nem pra trás, porque essa peça ficou aqui, né, ficou aqui, e a mola aqui que segura os, as válvulas, né, as válvulas, torou, quebrou uma delas aqui, ó, certo, a série do pistão voou, tá aqui, ela saiu do lugar, como vocês podem ver, beleza, e até então a gente achou que ia ser só esse problemazinho aqui, né, essa, essa quebra que teve aqui, ó, beleza, mas não foi não, não foi não, realmente quebrou, quebrou isso aqui, né, a vela ficou presa, por conta do estrago aqui dentro, olha só o estrago aí, ó, certo, o ferro, esse ferro aqui, eu acho que deve ter batido aqui, machucado, alguma coisa desse tipo, e tá impossibilitando a saída da vela, eu vou levar pra retífica pra ver se ainda vai ter jeito de cabeçote, eu espero que sim, né, espero que sim, não sei, quem vai dizer vai ser os profissionais lá, né, e... o pistão ficou assim, desse jeito, ó, olha aí, ó, quebrou, olha aí, aqui só outro, né, e a camisa, aparentemente, galera, vocês não vão notar, né, não dá pra notar, mas houve um estragozinho aqui, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó, arranhou um pouquinho de nada aqui, dá pra ver no vídeo aí, essa passando passando aqui, ela arranhou, por conta do, do, do ferro que tava aqui, certo, mas o interessante foi que durante a viagem, assim que esse motor começou a fazer barulho, o que foi que eu fiz, eu desliguei logo ele, botei o carro no acostamento, encostei o carro, né, deixei ele em ponto morto, desliguei, potei em ponto morto logo, e botei no acostamento, né, e desde então não liguei, na verdade eu tentei ligar porque ele tava no sol, e tinha um lugar que tinha a sombra, que a gente ficou na estrada, né, como vocês viram lá no vídeo, e eu queria botar ele embaixo de uma árvore, que era pra ficar lá, a gente na árvore esperando, mas quando deu uma tentativa que o motor não girou, eu nem mexi mais, deixei ele o tempo todo em ponto morto, e é isso aí, galera, tá aqui, ó, uma camisa, né, talvez a precisar, cabeçote, pra ver se ainda tem jeito, o problema é que não vende só de uma peça, né, eu vou ter que comprar o kit, se não tiver jeito, comprar o kit, na verdade, se essa camisa aqui tiver jeito, o que é que eu vou fazer, eu vou comprar só os 4 pistões, né, tranquilo, o gasto vai ser menos, se esse cabeçote tiver jeito, tranquilo, teoricamente, teoricamente, né, a gente que é leigo, que não entende muita coisa, acha que dá pra ser recuperado, né, porque, pra gente ver só essa falhazinha aqui, né, aqui o que ele faria, ele faria um enchimentozinho, e passava planha e chau, né, mas, por outro lado, tem esse pequeno estrago aqui, né, que eu não sei se eles vão querer mexer, recuperar, não sei se tem jeito, bom, eu não sei, eu sei que aqui vai ter que ser mudada a série de válvula, válvula, mola, essas coisas, né, mas vocês vão acompanhar, beleza? É isso aí, galera, infelizmente houve esse imprevisto, né, como eu mostrei pra vocês aqui, a gente achou que ia ser um problemazinho fácil de resolver, mas, infelizmente, quando a gente abriu, tirou o cabeçote, teve essa surpresa de ver essas peças quebradas dentro, né, então, assim, a gente não sabe o que vai ser o caminho a ser tomado a partir de agora, mas é isso mesmo, a gente que tem carro antigo, a gente que tem carro novo, carro novo quebra, quanto mais carro antigo, né, a gente tá sujeito a essas coisas mesmo, então, vamos lá, né, o que é que dá, vocês vão acompanhar isso, é, na medida do que for precisando aqui, do que for fazendo nele, eu vou mostrando aqui pra vocês o processo do que vai ser feito, né, e é isso aí, galera, aí, é trabalhar, comprar as peças e botar o bichinho pra rodar de novo, né, parando é que ele não ia ficar, beleza? mas, brother, vamos lá, 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 vamos lá Legenda Adriana Zanotto